Eu não quero Eu só quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Morde o anzol Olhos de lua Corpo de fora é o prazer Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só você Os seus olhos têm o brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilhante ouro Onde eu morro no caminho A procura de um tesouro Nesses olhos de brilho Nesses olhos de lua Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caindo seus braços Morde o anzol Olhos de lua Corpo de fora é o prazer Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só por você Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caindo seus braços Morde o anzol Olhos de lua Corpo de fora é o prazer Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só amo você Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só amo você Olhos de lua Não importa, eu não ligo Não importa, eu não ligo Não importa, eu não ligo Como esquecer de você Como esquecer de você Como esquecer de você E me livrar E me livrar desse amor Se ele aquece a minha pele Quase queima minha pele Quase queima minha roupa Quase queima minha roupa Quase queima minha roupa Quase queima minha roupa E alimenta essa febre Toda noite Toda noite, todo dia Me batendo pouco a pouco Covardia Que me deixe a minha roupa Que me deixe a minha roupa Que me deixe a minha roupa Quase louco Coração Saudade Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade 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 E como arrancar de mim a sedução do seu olhar Seu jeito mais gostoso de me amar E como te evitar, não sei, se tudo agora é solidão E eu preciso desse amor no coração Saudade, desculpe mas eu não te aceito Você é morado no meu peito e de qualquer jeito me fazer chorar Saudade, sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora, você só quer me matar Saudade, desculpe mas eu não te aceito Você é morado no meu peito e de qualquer jeito me fazer chorar Saudade, sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora, você só quer me matar Como esquecer de você Ah, 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 ah Não fale nada agora pra mim Deixa assim, dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois, desse momento Será que é pra sempre? Será que é eterno? Pingos de verão ou chuva de verbo? Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer se não é uma ilusão O tempo vai dizer se é amor ou só paixão O tempo vai dizer se não é uma ilusão O tempo vai dizer se é amor ou só paixão Será que é pra sempre? Será que é eterno? Pingos de verão ou chuva de verbo? Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer se não é uma ilusão O tempo vai dizer se não é uma ilusão O tempo vai dizer se é amor ou só paixão Se não é uma ilusão Se é amor ou só paixão Não precisa me dizer o que já sei Não precisa me dizer se não é uma ilusão Não precisa me olhar desta maneira Vou passar por tudo que já passei E o que passei não foi de brincadeira Não precisa me dizer o que fazer E nem mostrar onde é a porta de saída Se eu mereço ou não é uma ilusão Se eu mereço ou não mereço ter você Eu sei bem o que é melhor pra minha vida Cala a boca, fique quieta Não diz nada que é melhor As palavras e conselhos Todas elas sei de cor Não me peça um abraço Nem um beijo de amigo Se eu chorar por esse amor Choro comigo Esse braço não vai mudar Tudo que eu te fiz sorrir Você me faz chorar É sempre assim Amar é sofrer E mais uma vez Vou ter que te esquecer Cala a boca, fique quieta Não diz nada que é melhor As palavras e conselhos As palavras e conselhos Todas elas sei de cor Não me peça um abraço Nem um beijo de amigo Se eu chorar por esse amor Choro comigo É sempre assim Não vai mudar Tudo que eu te fiz sorrir Você me faz chorar É sempre assim Amar é sofrer E mais uma vez Vou ter que te esquecer É sempre assim Não vai mudar Tudo que eu te fiz sorrir E você me faz chorar É sempre assim É sempre assim Amar é sofrer E mais uma vez Vou ter que te esquecer Mais uma vez Vou te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer E canto, de vez em quando eu canto Pra esquecer o quanto você já me fez chorar um dia Bate, uma revolta bate Você fez por maldade, pura covardia E nada faz doer, tanto assim Não tem motivos pra você me desprezar Me faz compreender sua falta Por razões que não dá pra aceitar Eu tinha planejado lua e mar Com tudo preparado pra te agradar O melhor vinho, lugar perfeito Fiz tudo do seu jeito Era pra ser como a primeira vez Aquele amor gostoso que a gente fez Mais uma mensagem no meu celular Diz que hoje não dá E nada faz doer Tanto assim, não tem motivos pra você me desprezar Me faz compreender sua falta Por razões que não dá pra aceitar Eu tinha planejado lua e mar Com tudo preparado pra te agradar O melhor vinho, lugar perfeito Fiz tudo do seu jeito Era pra ser como a primeira vez Aquele amor gostoso que a gente fez Mais uma mensagem no meu celular Diz que hoje não dá Mais uma mensagem no meu celular Diz que hoje não dá Ah... 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 Eu juro que não quero mais Os sonhos que ficou pra trás Das vezes Das vezes que eu tentei Trocar você Eu não sabia mais de você Eu não sabia mais de mim Que ia terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer Medo de sofrer Medo de sofrer Seu amor me faz livrar Dessa mentira que eu preciso esquecer Por favor Por favor não deixe Eu me afastar Da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada Deve haver uma saída Onde eu não seja Só um erro pra você Não quero te perder Ah... 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 Juro que eu não quero mais Os sonhos que ficou pra trás Das vezes que eu tentei Trocar você Eu não sabia mais de mim Que ia terminar assim Nós dois sentindo o medo de sofrer, o medo de sofrer Eu não quero mais lembrar, desse desejo que me afasta de você Seu amor me faz livrar, dessa mentira que eu preciso esquecer Por favor não deixe eu me afastar da sua vida, na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada deve haver uma saída, onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Por favor não deixe eu me afastar da sua vida, na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada deve haver uma saída, onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Eu não quero te perder Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando o seu sorriso Eu vivo namorando o seu sorriso Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Feito uma criança Quando ganha o seu sorriso Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Ah, sim Deus, nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Ah, sim Deus, nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Ah, sim Ah, sim Ah, sim Deus, nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Ah, sim Ah, sim Ah, sim Deus, nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Eu vivo namorando o seu sorriso É de tanto amor que eu fico assim Eu vivo namorando o seu sorriso A gente se queira Eu vivo namorando o seu sorriso Eu vivo namorando o seu sorriso Enquanto me amava, eu sempre abusava do seu coração Mas hoje é diferente, mudei completamente e me reconstruí Eu sou o mesmo cara, talvez igual por fora Por dentro é outra história, eu estou aqui Eu sou o novo cara, e nada se compara com o cara que eu fui Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar Voltei pra te falar, que nada te substitui Eu sou o novo cara, bastante transformado Que apanhou, mas aprendeu De coração mais quente, a cabeça bem mais fria Tudo que você queria, é o cara que sou eu Mas hoje é diferente, mudei completamente e me reconstruí Não sou o mesmo cara, talvez igual por fora Por dentro é outra história, eu estou aqui Eu sou o novo cara, e nada se compara com o cara que eu fui Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar E voltei pra te falar, que nada te substitui Eu sou o novo cara, eu sou o novo cara, e nada se compara com o cara que eu fui Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar E voltei pra te falar, que nada te substitui Eu sou o novo cara, bastante transformado Que apanhou, mas aprendeu De coração mais quente, a cabeça bem mais fria Tudo que você queria, é o cara que sou eu Esse cara sou eu O tempo é o pai das horas, as horas dos segundos Eu já nem tenho tempo, preciso do seu mundo Preciso de você de novo, comigo A noite é mãe da lua, a lua da saudade Só seu amor clareia a minha felicidade E nós não somos mais meninos, já passamos da idade Eu sou o mesmo homem que um dia te amou E não sou mais o mesmo homem que te enganou Você ter me deixado foi uma grande lição Eu não suporto mais ter que dormir com a solidão E ter que acordar sonhando com o seu perdão Perdoa e joga fora todas suas mágoas E volta de uma vez pra nossa casa Eu não mereço mais o seu castigo Perdoa, perdoa esse cara que te ama E para de uma vez com esse drama E volta de uma vez, fica comigo Você ter me deixado foi uma grande lição Eu não suporto mais ter que dormir com a solidão E ter que acordar sonhando com o seu perdão Perdoa e joga fora todas suas mágoas E volta de uma vez pra nossa casa Eu não mereço mais o seu castigo Perdoa, perdoa esse cara que te ama E para de uma vez com esse drama E volta de uma vez, fica comigo Perdoa, perdoa e joga fora todas suas mágoas Perdoa, perdoa esse cara que te ama E volta de uma vez pra nossa casa Eu não mereço mais o seu castigo Perdoa, perdoa esse cara que te ama Perdoa, 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 perdoa E para de uma vez com esse drama E volta de uma vez, fica comigo Fica comigo, fica comigo Fica comigo, vai Eu te amo Fica comigo, vai Porque eu te amo Te amo Te amo Te amo Toda vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor que eu te dei E o amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nessa cama E em mim a emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por esta canção Já teria um pouquinho de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Eu cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Eu cantarei Porque não morre esta paixão E eu estou seguro que Me escutará seu coração O seu coração Quando eu escuto uma moda dessa Eu sofro E sofrendo Eu tenho vontade de encher minha cara na cachaça Garantir Somos dois Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escutará seu coração Eu cantarei Mais de mil vezes cantarei Eu cantarei Porque não morre esta paixão E eu estou seguro que Me escutará seu coração Toda vez que eu penso em você Obrigado, gente! Obrigado, gente! Bate na palma! Vai! Vai! Bate na palma! Dá a mão! Vai! Eu tive um sonho Vou te contar Eu me atirava Doitavo andar Era preciso Fechar os olhos Pra não morrer E não me machucar E o que devemos fazer Não temos que ter medo E o que devemos fazer Eu tive um sonho Muitos soldados Me procuravam Dentro do meu prédio Era preciso Voar pelas escadas Pra não deixar Pra não deixar Que eles chegassem perto E o que devemos fazer Não temos que ter medo E o que devemos fazer Não deixe de cruzar O seu olhar com medo Eu vou jogar meu corpo Em cima do seu Não deixe de cruzar O seu olhar com medo Eu vou jogar meu corpo Em cima Em cima Do seu Bate na palma! Vamos! Vamos! Bate na palma! Vai! Vamos! Eu tive um sonho Muitos soldados Me procuravam Dentro do meu prédio E era preciso Voar pelas escadas Pra não deixar Pra não deixar Que eles chegassem perto E o que devemos fazer Não temos que ter medo E o que devemos fazer Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo Em cima do seu Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo Em cima do seu Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo Em cima Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo Em cima Em cima Em cima Do seu Vá! Em cima Em cima Do seu Eu vou jogar meu corpo Em cima Do seu Vá! Vá! Essa canção é mais que, mais que uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma De que me vê de forma assim tão caudalosa Te amo, eu amo Eternamente, te amo Se me faltares, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo, amor Minha solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Eu colo Eu colo Eternamente Eu colo Quando eu te vi, eu vi que estava certo De que me sentiria se tão desnuberto A minha pele vai despido aos poucos E aproveito quando me acumula De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia De amores Rezando Rezando o credo Que tu me ensinaste Olho o teu rosto E digo a ventania Violada 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 Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda 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 Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Bilhões de estrelas Dentro do peito Dor de amor Não tem jeito Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Bilhões de estrelas Dentro do peito Dor de amor Não tem jeito Dor de amor Não tem jeito Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero ser o ar que tu respira Eu quero ser o pão que te alimina E quero ser a água que refresque o rio que te esquenta E se eu cair, que caia o seu abraço Se eu não ver, que pouco te desejo Adorbecer dizendo que eu te amo E te acordar comigo Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite no arada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Joga a mãozinha na em cima, bate na roupa da mão Se você está sozinho Em plena madrugada Eu também estou aqui à toa Sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo E tomar um vídeo Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor E estar maturada Que coincidência eu também gostei Da pessoa errada E de repente no final da noite A gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Bate na mão Se acaso isso acontecer Não fique de bombeiro e venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando Renasse a paixão Do amor e o prazer É o sonho do sol É o sonho do sol É o sonho do sol Bate na mão Se você perdeu o seu amor E está magoada Por coincidência eu também gostei Da pessoa errada De repente no final da noite A gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bombeiro e venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando Renasse a paixão Do amor e o prazer É o sonho do sol Se acaso isso acontecer Não fique de bombeiro e venha me encontrar Esse rolar o clima, tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer Você dorme comigo e sai da solidão Quem sabe nos amando Renasse a paixão Do amor e o prazer O amor e o prazer Quem gostou grita O amor e o prazer Tchau! 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 Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar noites pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Essa não é mulher de esquema É mais uma do carreiro Ei brother, que cara de pau essa sua Mal conhece a mina e já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar noites pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar noites pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Essa não é mulher de esquema Ela não quer casar Ela não quer casar Ela não quer casar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto